Esse é o RD Rocha O Aistro do Momento O Jano lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra Desde Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama O Jano lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra Desde Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Amigo, o RD Rocha é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? O Jano lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra Desde Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama O Jano lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra Desde Marola passa em uma linda ilha